Estou assinando com o Stop the Walk, em 2014. Esta é a iniciativa do Ministro de Assuntos na Social, Juventude e Labor. Em 2015, o Bureau de Sostenemos é aceitar o desafio e nós seguimos com ele. Nós pedimos como partner a minha sora Fundação Respetami e estou muito contente com nós nos juntamos aqui. A Fundação Respetami é isso que está trazendo para a prevenção de abuso de menores. Está assinando com o 20 de novembro, no dia 20 de novembro, o nosso celebrador Internacional de Derecho de Mocha. E a minha passada é a primeira vez que nós lançamos uma atividade de Derecho de Mocha, que está contando sobre as escolas. Nós conseguimos sobre as escolas e sobre a roupa de escolas, que está indicando que não tem muita atividade é feita aqui, especialmente para a classe da classe. Nós pensamos que é muito importante para de jovens começar com a menores para a pequena classe. O que é o direito? Para assinar a manhã quando é adulto e para o seu lugar, o que é o dever para oferecer o mesmo direito para desfrutar quando é jovens.